Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé. E tá no ar mais um Halé News, edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de clicar no primeiro link que tá aqui embaixo e concorrer ao BF5 na faixa. Tá faltando muito pouco pra gente bater 10 mil inscritos no Mixer, então me ajude a bater essa meta e eu vou sortear além do BF5, o headset da Turtle Beach série Black Ops 2 pra vocês. Então clica no primeiro link assim que acabar esse vídeo aqui e já participa. Vamos lá pra notícia galera, o assunto é Game Pass. Na verdade, Black Friday tem a ver com Black Friday, tem a ver com jogatina boa. Muita gente fica na dúvida se pega ou não o Game Pass, isso daqui é assunto pra tempo demais de vídeo. O que eu falo pra vocês é que vale muito a pena, principalmente você que tá aí do outro lado e não tem muita grana pra comprar um jogo, né? Pô, 250 reais, 230 reais num jogo só é muita coisa. Mas tem muita gente que tá entrando no mundo do Xbox agora e tem a oportunidade de jogar os melhores jogos da plataforma, incluindo lançamentos aí no Xbox Game Pass. E tá chegando galera a assinatura de um ano no Xbox Game Pass no Brasil com preço imperdível. Não é tão barato, mas não é tão caro, tendo em vista que você vai ficar 12 meses aí com mais de 100 jogos pra jogar. A Xbox Brasil vai iniciar a partir de amanhã no Brasil uma super promoção do Xbox Game Pass no país com um super preço. Entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018, a assinatura do Xbox Game Pass vai sair pelo preço de 199,99 reais, galera, nos varejistas parceiros da Microsoft. Então, além de garantir um super desconto na assinatura, você ainda pode parcelar e assim facilitar o pagamento desse serviço incrível e essencial pra quem joga Xbox. A assessoria de imprensa da Microsoft avisou que amanhã vai ser divulgada quais serão os varejistas parceiros nas redes sociais da Xbox Brasil. Então, presta muita atenção, tá? E a postagem vai ser atualizada com essa informação. No Xbox Game Pass você pode baixar os jogos e jogá-los enquanto for assinante do serviço e enquanto eles estiverem disponíveis no catálogo. Vale lembrar também que os jogos exclusivos da Microsoft são lançados no Xbox Game Pass. Cara, lançou o jogo, é exclusivo da Xbox, já caiu no Game Pass. Só isso já vale muito a pena. Você vai poder jogar Forza Horizon 4, enfim, vários outros títulos tops demais. State of Decay 2. Então, é muito jogo. Então, você que estava guardando o dinheirinho aí pra Black Friday, aproveita, mas lembra que é só nos varejistas parceiros, tá? Então, eu vou deixar o link dessa matéria lá no final da descrição. Você vai clicar e vai descobrir quais são as lojas participantes. Se você está vendo no dia de hoje, vai ser amanhã. E se você estiver vendo amanhã, que já é hoje, confusão, né, Léo? Você consegue ver tudo direitinho, tá bom? No mais, moçada, Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa o like correndo aí, se inscreve no meu canal e me ajude a bater a meta de 10 mil inscritos no Mixer. A minha vida de streaming está muito movimentada e, às vezes, eu nem estou dando tanta atenção devido aqui no YouTube, mas eu não posso deixar de produzir o Haller News, beleza? Então, já fuzila o like, compartilha o canal com seus amigos e clica no primeiro link que está aqui embaixo pra você participar da promoção. Aquele abraço, tamo junto e misturado e até amanhã. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!